Angelo Guerreiro, permanece prefeito ou vai sair candidato a deputado federal? Olha, para mim até uma surpresa essa pergunta. Olha, na verdade, Ana, e a todos os ouvintes, a todos aí, os seguidores, telespectadores, eu fui reeleito aí para 48 meses. E momento algum eu quero trair a confiança, eu vou trair a confiança do meu eleitor que confiou, que votou no Guerreiro, para que ele cumprisse o segundo mandato completo. Então eu estarei cumprindo o meu segundo mandato, se assim Deus me permitir, os 48 meses, até no último dia 31 de dezembro de 2024. Com certeza, e temos muito a se fazer por Três Lagoas, com essa credibilidade política, com esses apoios que nós estamos tendo, com nossos representantes, eu tenho muito que ajudar Três Lagoas ainda. Então pode crer, pode confiar que o Guerreiro não vai sair candidato, momento algum, a deputado estadual, a federal, a nada. Eu vou ajudar os nossos parceiros para que continue tendo esse grande progresso em nosso município e em nosso estado.